E aquele é o objetivo social do quadro, é o objetivo de vamo da bordo, já no gibto garotece seu primo Olá! Oi minha rapaziada vascaína, muito contento pra você, ele é buona, 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 go lecando! Isso mesmo galera, pra mais um vídeo aqui no canal, então se você não é descrito, vá descrevendo no canal, Isso mesmo, passa e compartilha e deixa o like, isso, boa, ajuda muito para a flama do Vasco da Gama, muito obrigada, estamos juntos, passa lá galera também na descrição, descrição em canais e páginas do Vasco da Gama, isso mesmo, passa lá, e vale a verdade, em corte, não tem jeito, corte bravo do Gilberto e esquece, e bora falar de Vasco da Gama, e ó, salve aí, salve aí para os torcedores do Botafogo, que vem dando uma moral para o canal, vocês são bravos, é nóis, glorioso. Para começar o vídeo aqui galera, com uma informação, é a Argentina Buena, muito contente, muito contente, que é o seguinte galera, o Vasco sondou a situação do lateral esquerdo, né, Juan Sanchez Minho, isso mesmo galera, do Independiente da Argentina, isso mesmo galera, O Vasco sondou a situação aí, com o Juan Sanchez Minho, né, de Abelaneda, aí galera, do Independiente, né, o Juan, para vocês ter uma noção, ele tem 30 anos, 1,69m de altura, É um jogador que, pô, cara, eu pensava, pô, não é um jogador bom, é um jogador bom, sim galera, ele joga de lateral esquerdo, volante, e também, meia esquerda, o Juan galera, Ele começou jogando pelo Boca Juniors, jogou pelo Torino, jogou pelo Scudiantes, teve uma passagem em 2016, aqui pelo Cruzeiro, e atualmente está no Independiente, cara, sim, tículo, ele tem esse artículo importante, Ele tem Sul-Americana, ele tem galera, a Taça Surugabang, ele tem também, né, o Campeonato Argentino, e a Copa Argentina, né galera, vale ressaltar para vocês aí, é um bom nome, Eu achei sim uma boa opção, porque galera, você vendo o estilo de jogo dele, em vídeos melhores momentos, é um jogador de 1,69m galera, que tem um bom passe, tem um bom levantamento, Principalmente, uma habilidade absurda, cara, a habilidade desse cara é absurda, é sério, absurda mesmo, a habilidade desse jogador, cara, eu fico pensando, Porque ele é um time grande, não colocou interesse nele, porque não tentou com a gratação do Juan, porque, cara, o futebol dele é sensacional, cara, o estilo de jogo do Juan é muito bom mesmo, E também é um jogador que tem uma boa marcação, né galera, tem um bom chute fora da área, é muito bom também nas faltas e nas cobranças, Então assim, cara, é um jogador completo, é um jogador completo, é um lateral completo, não é à toa, que ele é também versátil, sabe jogar também no meio campo, Isso é sensacional para o Vasco, que necessita sim de um meio campista, e aí galera, o lateral aí, né, Juan Sanchez Minho, foi cogitado no Vasco, Mas também tem uma informação importante para vocês sobre isso. Assim, galera, o Vasco já fez a sua parte como interesse, bem provável que pode sim fazer uma proposta para ele, agora o Vasco aguarda, né, uma posição do clube argentino, Sanchez tem 30 anos, né, e seu contrato é até junho de 2021. E vale ressaltar que o clube de Avelaneda, né, o Independente, já vem numa crise financeira, já vai fazer dois anos, Isso mesmo que o Independente está numa crise financeira, e não é à toa que acabou tendo alguma debandada aí de alguns jogadores, né, Teve um jogador até que foi especulado no Vasco, o Cicílio Domingues, amigo do Juan, para vocês ter noção, né galera, O Benítez também é muito amigo do Juan, então aí esse caminho poderia fazer ele vir jogar no Vasco, Mas vale ressaltar também que o Asamédia é outro nome que não está descartado, tá bom galera, Então aí as opções, né, do Vasco, o foco do Vasco na lateral esquerda é o primeiro nome, Santiago Arzamedia, E o segundo nome aí, Juan Sanchez Minho, esse daí, né, é o segundo nome do Vasco, Caso o Arzamedia não flui, caso a negociação não vai à frente, né, o segundo nome seria esse daí, Que eu posso dizer, poderia ser um pouco mais fácil, por conta do contrato dele ser no meio de 2021, E também por conta do Independente estar em uma crise financeira, ele poderia recedir o seu contrato e vir para o Vasco de graça, Tamo junto, então essa daí é a informação para vocês, agora tem outra notícia, né, Era, fiquei feliz com essa notícia, hein galera, informação de agora para vocês, fresquinha, haha, O zagueiro Lucas Alves, isso mesmo, Guluzen está próximo do Vasco, isso mesmo galera, Segundo algumas informações que veio lá da Fotosport, também dos vestidores do Vasco, O Lucas Alves, galera, né, parece que fez uma reunião, o empresário dele com a diretoria do Vasco, Parece que nessa reunião, né, ele explicou que o Lucas quer voltar ao Brasil e quer pegar uma particularidade na seleção brasileira, Ele que sonha em poder jogar na seleção e o Brasil ser o destino, ele já quer voltar a jogar no Brasil, Ele gostou muito do planejamento do Vasco, né galera, o problema é o seguinte, ele vai vir sim jogar no Vasco, Segundo informações de lá, mas tem um porém, vamos ter que esperar aí da final, né, do Campeonato Suíço, galera, Que se não me engano vai acabar nos meados aí, no comecinho de agosto, o Campeonato Suíço acaba, E com isso, né, o Lucas já viria para o Vasco, só que com um porém, ou ele vem por empréstimo até o final do Brasileiro, Que seria até o final de Fevereiro, então ele ficaria a mesa de um Vasco, ou então até o final de 2021, Fazendo um contrato de um ano e meio, no máximo aí com o Vasco, eu pergunto para vocês, sua opinião sobre isso, É um jogador que a torcida gostou muito, não é à toa que o torcedor está comentando até agora, Nas últimas fotos dele, está marcando o Lucas em tudo, né, um jogador que a torcida amou, 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 A verdade é essa, eu não vi nenhum comentário de torcedor falando que ele é ruim, que ele é ruim, que ele não joga nada, Que ele é perna de pau, ninguém, todo mundo falou que o cara joga bola para caraca, então vale ressaltar que a torcida gostou, E quando a torcida gosta, cara, esquece, não tem jeito, aí o cara vem mesmo, e tomara, tomara aí que possa dar certo, E possa se concretizar essa contratação aí do Zagueiro, Lucas Alves, Ex-Mão e Ex-PR. Vou falar um pouco aqui sobre Joel Carli, a notícia que eu tenho para vocês é o seguinte, Isso é uma notícia dizendo que o Joel Carli gostou de uma possível proposta do Vasco, Mas o delegado Lopes falou o seguinte, o Vasco nunca teve interesse nesse jogador, Essa foi a resposta aí, Gontano Lopes, o delegado do Vasco, então por enquanto, Joel Carli, Joel Carli, ó, está descartado. A notação aqui para vocês sobre Santiago Azamendia é o seguinte, galera, Pelo que saiu agora, que eu estou sabendo, parece que o seu portenho, parece que o seu portenho, né galera, Pediu cerca de 1 milhão e 500 mil dólares, o que é inviável para o momento do Cruz Maltino, Para ele vir, galera, só com o empresário mesmo, assim, só com o investidor, Se algum investidor vir e colocar essa grana toda aí no momento, Aí o Santiago vem em definitivo aí para o Vasco, para vocês terem noção, tá bom? Então, para o Santiago vir para o Vasco, só com o investidor, né, porque sem isso não dá. E sobre, né, aí o Sanchez, a notícia que eu tenho também agora aqui, que veio de última hora para mim, galera, É que o Vasco, né, pode tentar a concretação dele por empréstimo, Isso mesmo, não vai tentar em definitivo, se o Sanchez vir para o Vasco, é por causa, é por empréstimo, tá bom? Mas eu acho bem difícil ele vir para o Vasco por empréstimo, porque ele é titular no Independente, Ele é o camisa 6 da equipe de Avelaneda, e isso ficaria muito estranho, do nada, o cara vir por empréstimo jogar no Vasco. E se eu me engano também, ele jogou, né, galera, a Sul-Americana, então, isso daí iria pesar bastante no Vasco, cara. Pô, se o cara jogou a Sul-Americana, aí ferrou total. Galera, a última notícia para vocês, e para acabar o vídeo. O empresário desmente alta a pedida salarial e espera que a renovação de Juninho se resolva em breve. Isso mesmo, galera, o empresário aí do Juninho, ele falou, né, com uma fonte confiável que eu tenho, né, galera. E segundo ele, né, ele está ansioso para um desfecho positivo, ele já falou e tudo, que o Vasco quer se renovar com o jogador e que vai renovar sim com o Vasco, né, mas agora está faltando alguns detalhes para uma possível renovação de contrato. Tomara que o Vasco possa renovar, cara, assim, eu quero muito que o Juninho possa permanecer no Vasco, porque é um jogador que joga muito, é um cara que tem muito futuro na colina, eu sou muito fã do Juninho, o Juninho sabe, eu admiro muito, eu admiro muito o futebol dele, né, um volante sensacional, cara, um garoto assim que tem futuro brilhante pela frente, e tomara que o Vasco possa renovar o contrato dele. Ele permanecer no Vasco um ano e quem sabe ele ser vendido aí ano que vem, ou então no final de 2021 para o futebol europeu, já vai estar maduro, preparado, e podemos jogar na seleção brasileira, né, que tenho certeza que o nosso amigo Juninho aí vai sim jogar no futebol europeu, se Deus quiser, eu creio. Então é isso aí, galera, tamo junto, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações para vocês assim não perderem o vídeo no canal, valeu, abraço, e valeu só botar aqui uma coisa aqui que eu até esqueci de falar, dia 27 é aniversário desse moleque aqui, desse camarada, dele, do Sorrisinho, do Teves, do Riveri, da Corina, o JV, isso mesmo, dia 27, o JV faz 15 anos, não tem jeito, vá por eles, tamo junto, abraço para a torcida aí do Vasco aí, para a torcida também do Glorioso que vem ajudando, para todas as torcidas, abraço, ó, que é Vasco, não tem jeito, papai, abraçou. Mano Wesh, é bravo, esquece.